Uma florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa Quero pra mim, eu quero sim, não me atrapalhe Seguro o galho sem demora, arranco fora Na mesma hora a planta chora E a florzinha que era minha logo murchou Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa Quero pra mim, eu quero sim, fico com medo que murche cedo Mas tanto quero que não espero, arranco fora e levo embora Mas a florzinha que era minha também murchou Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa Quero pra mim, mas penso assim, não adianta tirar a planta Pois a beleza da natureza só é sentida quando tem vida Toda florzinha é melhor deixar no mesmo lugar Gente, olha, não arranca na planta das naturezas Essa florzinha daqui, porque eles estavam no chão todos os superiores Eu não podia arrancar, porque elas são a nossa natureza E a gente tem que cuidar Tchau! Tchau!